Eu estou aqui com o Fabrício, que é o idealizador do Festival Sul-Americano da Cerveja. Fabrício, nos fala um pouquinho sobre este festival deste ano. Certo, o festival é uma grande celebração da cerveja artesanal no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde a gente reúne mais de 30 microcemercarias, food trucks, shows, a área kids, toda a cadeia produtiva da cerveja, com uma mini feira de equipamentos, de base, equipamentos, barrias, chopeiras, além de quadros para condicionadores, o mundo geek do colecionismo, tem as latinhas, bolacha de chope, o pessoal cervejeiro caseiro, também tem espaço aqui, as galas da serva, enfim, toda a grande esteira que venda o trade, o mercado cervejeiro no Brasil. Os Fedtruc, que vêm para cá também? Sim, a gente tem uma área de gastronomia, são sete players gastronômicos, desde comida japonesa, comida mexicana, um bom hambúrguer, comida uruguaia. E vocês levam este festival para outro lugar, ou ele só acontece aqui em Porto Alegre, na Fierg? Então, o festival tem casa própria, que é a Fierg, em Porto Alegre, a ideia é que a gente faça essa integração sul-americana em Porto Alegre, tendo em vista que Porto Alegre é uma referência geográfica, o mercado sul-americano, então a gente faça com que o pessoal venha dos países e do Brasil para o festival. Então tá, muito obrigado, Fabio. Por isso, eu agradeço. Obrigado.